Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado doutor Pessoa do PSD apresentou o requerimento solicitando ao governo do estado a pavimentação de ruas no bairro Parque Universitário. Sempre quando a gente faz um requerimento, além de eu ser um andarilho aí da cidade de Teresina e outras cidades fora de Teresina, e a gente encontra os líderes, a comunidade reivindicando determinados assuntos, determinadas coisas que estão aí, que seja visto pelas autoridades. E isso é um dever meu de fazer, não só essa reivindicação desta comunidade em relação à pavimentação das ruas, como de outras reivindicações, como eu estou sempre presente aqui na Assembleia e sempre presente nas comunidades, é um dever meu de fazer isso. E o deputado Francis Lopes, do PRP, ressaltou sobre a realização do primeiro festival para música eficiente, que acontece nesta sexta e sábado no Parque Poticabana. É um festival muito importante, eu considero importante, porque é especialmente para música eficiente. Se aqui no estado nós já temos dificuldade de divulgar os nossos artistas da música popular, os nossos artistas que podem andar, que podem ver, que podem sair por aí afora, você imagine as pessoas que sofrem de algum tipo de deficiência. E a gente está apoiando esse festival, ele vai acontecer nesta sexta-feira, agora 25, a partir das 18 horas na Poticabana e também no sábado a partir das 18 horas. Vale lembrar que é um horário, quando se mexe, quando se fala da música eficiente, se mexe com deficientes, vale lembrar que o horário é rígido, né? Ele acontecerá das 18 horas às 21. E eu vou estar lá presente, tanto na sexta-feira como no sábado e vou até dar uma canjinha lá, cantar com as bandas que estiverem no palco, né? A gente vai estar por lá, espero que seja um sucesso. É o primeiro festival organizado aí pela Associação Acami, né? Que é a Associação dos Amigos com Músicas Deficientes e que a gente possa estar apoiando mais vezes outros festivais aí no ano que vem.